Esse vídeo aqui é principalmente para quem tem o hábito de fazer a atividade física, o seu exercício do dia pela manhã. Na quarentena, muita gente começou a fazer alguma atividade física pela manhã para não ficar tão sedentário assim. Porém, pela manhã justamente tem um hábito aí de consumir esse alimento que ele pode colocar a sua intenção de perder peso por água abaixo. Você vai descobrir nesse vídeo qual é esse alimento, essas combinações envolvendo esse alimento que você deve evitar tanto no seu pré-treino quanto no seu pós-treino se você quer perder peso. Depois da vinheta. E aí eu te descrevi. Agora na quarentena você começou a fazer atividade física, o seu exercício físico pela manhã. E aí está com dúvidas se o que você está comendo não está dando certo. E claro também, se você não necessariamente começou agora, mas faz o seu café da manhã, tem suas refeições pela manhã e está com dúvidas se o que você está comendo está te atrapalhando. Para essas duas pessoas, não esquece de deixar o seu like aqui abaixo. Porque é principalmente para você que eu estou fazendo esse vídeo e quando você deixa o seu like, você mostra esse vídeo para mais pessoas. Faz o YouTube mostrar ele para mais pessoas que o nosso intuito aqui é ajudar quanto mais melhor. Bom, vamos lá. É muito comum alguém que não faz atividade física agora na pandemia, né? Vai lá e começa a se aventurar. Começa a fazer uma caminhada, começa a andar de bicicleta, começa a fazer o que você quiser. Não importa. Isso eu percebo principalmente para quem não tinha o hábito de fazer atividade física pela manhã. E está começando agora e acaba que acontece o quê? Você mistura os hábitos que você tinha antes da manhã com a sua atividade física de agora. E é comum justamente acontecer a mistura do café da manhã padrão, normalmente do brasileiro, com atividade física. Com o alimento, com a combinação de alimento que eu quero dizer aqui para você não fazer no pré ou pós-treino dessa maneira aqui se você quer perder peso. É o famoso pão com manteiga, pão com requeijão, pão com queijinho que você faz ali na chapa. Evite esse tipo de alimento antes ou depois do seu treino, por mais que seja absolutamente comum. É super comum, né? O brasileiro consumiu pão com manteiga, com leite com café, um pão com requeijão, vai lá e come até uma fruta. Mas sempre tem esse pão com alguma coisinha, pão quentinho da padaria, maravilhoso. Não quer dizer que o pão seja proibido. Mas o pão dessa maneira, nesse momento aí que você está querendo otimizar o seu organismo para começar a utilizar mais gorduras, não é legal. E como você pode contornar isso? Sem deixar de consumir aquele seu pãozinho quentinho. Você pode mudar a forma como você consome ele. Eu recomendo fortíssimo que, por exemplo, eu já fiz vários vídeos aqui ligados à saciedade, a índice glicêmico. Vou deixar alguns aqui no card pra você, pra que você assista também. Só que uma coisa que eu gosto muito é que ou você coma alguns alimentos antes, que vão ter um índice glicêmico bem baixo e são ricos preferencialmente em fibras e proteínas, como sementes, cereais, frutas, queijos brancos, ovos, por exemplo. Você pode fazer combinações, leite, né? Até também, leite animal, leite vegetal, que tenha uma combinação de proteínas ou gorduras, normalmente. Eles são bem bacanas, esses alimentos, combinações deles, para reduzir o índice glicêmico. Então você pode fazer uma refeição que tenha esses alimentos antes e aí, mais ou menos, uns 15 minutos depois, você pode consumir um pedaço desse pãozinho que você gosta aí com manteiga, pão com requeijão e tudo mais. Por que essa mudança? Quando você come esses alimentos iniciais que eu te falei, principalmente ricos em fibras e proteínas, eles vão deixar o trânsito do seu intestino mais lento. Além de que as fibras, principalmente elas, quando elas chegam lá no intestino, elas começam a formar um filme. Nesse filme, entenda que o açúcar, quando ele é digerido, ele passa por ele, é como se fosse um gel. Ele lentifica a passagem do açúcar, do carboidrato, para a corrente sanguínea. E é justamente essa a finalidade. Então você comendo essas fibras e proteínas antes, quando você come o pãozinho, ele chega com esse carboidrato de alto índice glicêmico, mas ele encontra essa barreira aí de fibras e proteínas sendo digeridas, que vai diminuir o índice glicêmico da refeição, mesmo tendo esse pãozinho. Ou seja, quando você come esses alimentos antes, a combinação deles antes, o pãozinho depois, ele não tem o índice glicêmico alto. Ele tem baixo junto com essa refeição. Então você pode fazer justamente isso. Normalmente é feito contrário, né? A pessoa começa pelo pãozinho, depois ela vai para as outras coisas, mas aí não dá mais certo, porque já foi o efeito da digestão em si. Outra possibilidade também seria você mudar justamente também a forma como você consome esse pão. Ao invés de você consumir ele simplesmente com requeijão, com uma manteiga, com uma mussarela ali na chapa, com esse queijo derretido, você vai consumir outras coisas junto dele. Outras coisas que vão lentificar o índice glicêmico dele. Você pode colocar proteínas associadas de algumas fibras. Por exemplo, um sanduíche mesmo. Você pode fazer ali com um pouco de queijo branco, um queijo minas, um peito de peru. E aí você pode colocar uma salada, um legume no meio. E aí sim, só que perceba que muda a forma como você consome, né? Passa-se um sanduíche e antes seria apenas um pãozinho com manteiga. Então a maneira que você come, o sabor ali, as combinações que você vai ter nessa refeição, vai ser totalmente diferente. É importante você estar ciente disso, porque às vezes você acha que a sua experiência com o pão vai ser a mesma. E pode ser que não, né? Porque o cheiro do pão com manteiga, o cheiro do pão com qualquer outra coisa, só ele é uma coisa. A experiência é outra. E quando você vai consumir o pão com esses recheios que eu estou te falando aqui agora, é outra experiência. Mas é uma possibilidade. Se você apenas quer o seu pãozinho crocante quentinho, dá pra você fazer isso aí também. Você pode mudar o recheio que você usa ali. E claro, né? A outra saída é aquela que talvez você já está velho de saber. Que é usar o pão integral, né? Você pode usar o pão integral, uma manteiga, um pão integral, na chapa com queijo. Você já vai ter um índice glicêmico melhor ali, porque justamente o pão integral é mais rico em fibras e proteínas. Então passe a usar uma dessas três técnicas aí, dessas três estratégias, na verdade. E já aproveita e me conta aqui abaixo. Qual delas é a mais da sua cara? Qual que você vai preferir fazer? A primeira, que você consome os alimentos antes, de baixo índice glicêmico e depois o pãozinho. A segunda, que você muda como o pãozinho é consumido, né? Você recheia ele diferente. Ou a terceira, que você literalmente troca o seu pãozinho pra um pão integral, mas mantendo ali a manteiga, outra coisa que você gosta. Qual é a sua cara? Me conta aqui abaixo que eu vou adorar saber. As três funcionam, tá? Pode fazer de olho fechado que dá super certo. Se você gosta desses vídeos aqui, que te ajudam a emagrecer sem necessidade nenhuma de dieta, não esqueça de se inscrever aqui abaixo. Se você não é inscrito, é inscrita. E aproveita e toca no sininho do lado, porque é o sininho responsável por notificar você quando novos vídeos aqui do canal saírem. Obrigado até aqui, eu vou indo. Vejo você no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!